Olá, eu sou Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CBE, e sejam bem-vindos a mais um Infra em um minuto. Em 2023, o setor de óleo e gás nacional registrou um importante marco. Pela primeira vez, a Petrobras não foi a principal responsável pela produção de petróleo e gás em terra. A conquista das petroleiras independentes é resultado de uma revolução silenciosa na exploração e produção de campos maduros ao longo da última década. Esse movimento começou a partir de 2015, quando a Petrobras iniciou um redirecionamento geográfico das suas operações, se concentrando nos ativos de alta produtividade, como os campos do pré-sal. E tal movimento abriu oportunidade para a entrada de novos agentes do mercado, as chamadas petroleiras independentes, ou Junior Oils. Com isso, em 2023, as Junior Oils alcançaram em conjunto uma média de 107,6 mil barris de óleo equivalente por dia, o que representou 50,4% da produção terrestre total. A transformação do cenário de exploração e produção onshore se reflete no segmento de águas rasas. E toda essa movimentação foi impulsionada pela aquisição de ativos da Petrobras por meio de planos de desinvestimento, que ofertou campos onshore e offshore, sobretudo águas rasas, buscando focar no seu core business. Os avanços circulatórios relacionados à exploração de campos maduros também foram determinantes para a ascensão dessas Junior Oils, como os avanços promovidos pela instituição de oferta permanente das resoluções da ANP 749, de 18 e 853, de 2021, que previam a redução na alíquota de royalties. A influência da Petrobras sobre o setor de óleo e gás nacional é evidente tanto na sua ausência, abrindo espaço para novos competidores, quanto na sua presença, permanecendo como uma força dominante em determinadas áreas. Nesse contexto, o surgimento e consolidação de outras formas de atuação no segmento de AIP são um testamento para o potencial de um mercado cada vez mais competitivo. Muito obrigado e até o nosso próximo minuto. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Inscreveu-se no canal do Poder 360? Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal e ative as notificações.